E a segrede vai mudar, sim! Eu não sei por que essa música me está morrendo tão louco, porque já te botan dentro, baila comigo já, e tu vai descobrir o que é a tumba. E aí E aí Ainda tem a tua coisa boa, algo de novo vai my Nordem vai meu povo e seus motores, vale? Eu quero ver toda a gente bailar, quero ver toda a gente gozar, não pode resistir a tua luta. Eu quero ver toda a gente, 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 eu quero ver toda a gente Obrigado.